Rodrigo, falou dessa barbaridade lá de Areópolis, o que tem a ver com esse assunto de já o fogo, né? Então, somente o fogo, crime em Areópolis, ainda sendo investigado se o fogo foi criminoso numa garagem de ônibus do transporte coletivo em Jaú. Sobrou, foi nada da circular, né, Colim? Fora a picumã, a carcaça. Ah, castigou bem, viu, Rodrigo? Virou uma carcaça, só você tem razão. Mas ainda causas desconhecidas. Aparentemente, né, Rodrigo? Claro, tudo depende sempre de uma avaliação, de uma investigação também, tem a questão do seguro, ônibus da empresa Paraty, que atua na cidade de Jaú, fazendo ali o transporte de passageiros, de maneira por hora, misteriosa. Esse ônibus acabou pegando fogo ontem à noite e aí foi um sururu, uma correria danada, os bombeiros foram acionados, foram até o local, fizeram ali o combate, né? Você tá vendo que... Olha só a altura das chamas. Dá uma olhada só, Rodrigo. Todas essas chamas consumiram, portanto, todo o ônibus do transporte coletivo. Aparentemente, tava trafegando, né, Rodrigo? Ali parece ser uma garagem, pelo menos ele estaria em movimento. E agora é aquilo que a gente disse no início. Finalizamos da forma com que começamos, Rodrigo. Uma investigação deve acontecer. Tem a questão do seguro aí, pra entender o que de fato pode ter provocado o incêndio dessas proporções a ponto de destruir completamente. Deve ser a garagem, né, da empresa Paraty, ali na cidade de Jaú. Dá uma olhada só que incêndio foi esse, viu, Rodrigo? Mas, por sorte, os bombeiros chegaram, fizeram ali o combate, confinaram o incêndio. É assim que tem que ser sempre. E aí, inclusive, impediram que a chama se propagasse. Dá uma olhada nisso, ó. Quase a altura do poste, uns 10 metros, no mínimo. E aí os bombeiros impediram a propagação, mas agora... A boa notícia é a seguinte, ninguém ferido, né, e agora tem a questão dos danos materiais e uma investigação pra saber o que de fato aconteceu. Mas que assustou, olha meu cara Rodrigo Moterano e essa, assustou bastante, hein.